Fala minha família abençoada, tudo bem com vocês? Espero que sim! Nosso tema de vídeo hoje é sobre plantio de pimentão orgânico. Nós iremos fazer um passo a passo de como você também pode plantar em sua casa, no seu terreno, no seu quintal, da forma mais simples possível. Quem vai lembrar das mudas que eu fiz há um tempinho atrás, os pimentões que estavam maduros, tirei a semente, coloquei no sepiente, nasceram todas as minhas famílias. Então a gente vai fazer um transplante, por quê? Porque meus pés de pimentão ficaram velhos e eu quero renovar a frota para dar novos pimentões aí para a gente estar se alimentando, vendendo também. Então é de vídeo agora. Já gostei do tema de vídeo? Se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha e compartilhe nossos vídeos para mais pessoas também. Vamos lá, é de vídeo, é agora. Então eu botei um foguinho naquele lugarzinho ali, talvez, estou pensando, posso plantar mais pimentão ali, ou fazer umas quatro ruas de milho ali para plantar uns 50 pés de milho. Estou pensando o que eu vou fazer. Família, olha, olha a quantidade de mudas que nasceram do pimentão, vendo a quantidade. Acho que ele está amarelo de pimentão. Aqui eu tinha uns pés de pimentão super produtivo, super bonito, estava dando uma beleza. Ainda são pés novos, estão renovando de novo, mas o que acontece agora? Eles sempre vão dar mais aquele pimentão mirrado, aquele pimentão pequeno. Para a gente é muito bom, agora para a venda não é tanto, né? Isso aconteceu por causa da chuva, família. Choveu muito, muito, muito mesmo. Então, os pés de pimentão acabou, né? Morrendo os pimentões, boa parte. Os pimentões, quando estava grandão, encheu d'água, pudeceu, aquele negócio tudo. Então, o que eu estou fazendo? Essas duas ruas aqui que eu tenho, eu ranquei, estava dessa forma que eu ranquei. Fiz uma cava, que eu vou mostrar para vocês ali. E o jogador orgânico de baixo e joguei para cima a terra de novo. É uma leira. Esses aqui eu não vou mexer porque ainda estão crescendo, né? Mas até esses aqui sofreram um pouquinho com essa chuva. Esse aqui mesmo morreu, ó. Esse morreu. Esses aqui, ó, são os pequenos agora. Eles sentiam um pouco também no crescimento, mas eu acredito que eles vão se recuperar, né? Olha, esse aqui está começando a primeira carga dele. O que acontece aqui, o pimentão verdinho acaba pecando, acaba caindo o pé. Vamos esperar o resultado desse aqui. Então, eu vou renovar aqui o plantio, né? Para ver se agora eu tenho uma boa colheita. Não precisa de muitos pés, eu vou plantar juntinho. Porque eu tenho muita muda e não quero muito espaço também, não. Pegar outro espaço, no caso, né? Eu quero levantar tudo aqui, ó. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é arrancar esses pés aqui todinho. E vou fazer a cava que eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. A hortaliça, família, infelizmente acontece isso, né? Tempo de chuva, nada dá como um tempo de verão, né? Algumas coisas morrem. E assim, a gente vai plantando, vai morrendo, vai colhendo e assim, renovando constantemente, né? Vou aqui arrancar as varas primeiro. Aqui é o seguinte, família. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó. É o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui. Antes de tudo enxado, ó. Eu vou fazer a cava, ó. Depois que a cava está aberta, tá vendo? Uma cava de uns 30cm de profundidade. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou estar utilizando o adubo das ovelhas, né? É o adubo orgânico. Isso aqui é para fortalecer mais a terra, né? E também que a planta ela venha mais forte e venha andar com esse pimentão graúdo, né? Como a terra que eu já plantei algumas vezes, então eu quero sempre estar fortalecendo, né? Adubo curtido, ó. Aqui agora eu vou dar uma misturada, ó. Como se fosse um canteiro de alface, ou de coentro, ou o que seja, né? Com a terra, ó. Incorporar, né? Enfalado. Como é pouca coisa, família, eu compreço a fazer isso, né? Agora se for um plantio muito grande, fica inviável, né? Mas para mim que é pouca coisa aqui, ó. A gente tem que fazer com carinho, né? Tem que fazer com a terra deixar de vir direitinho a terra. Para que possa dar bem bonitão o pimentão, né? Aí eu venho com a terra que eu tirei, ó. Cobrindo por cima. Tá vendo? Nivelando a terra, ó. Eu vou nivelar. Tá vendo aí? Vou fazer a borda, né? Que vai para a água não fugir. Tem que manter a borda, ó. Tá vendo aí? Agora vamos testar para ver se quando a gente molhar a água vai correr, né? É importante também, ó. Colocar a água. A água tem que fazer aqui, ó. Ela tem que movimentar, ó. Ela tem que chegar até e sair na ponta. Então vou molhar. Aqui tá um pouquinho alto, ó. Eu quero que a água ela corra para lá. Então eu tenho que tirar mais terra aqui, ó. Eu tenho que tirar um pouquinho aqui, ó. Para que a água possa vir. E é dessa volma aqui, família, que ficou. Tá vendo? Três liras. Essa aqui é o conceito de você fazer isso uns três dias antes, né? Vim molhando e depois vim plantar. Aqui agora vamos fazer o plantio. Plantio aqui, ó. As mudas aqui, tá vendo? As mudas já estão com aproximadamente, ó, vinte centímetros, né? Entre quinze a vinte centímetros. Um tamanho bom já, ó. A gente vai colher elas aqui. Olha. Bem raizadas. Vendo? Bom demais. Pegar esse pauzinho aqui, ó. Para a gente começar a fazer esse plantio. Plantio. Eu vou plantar aqui aqui, ó. na borda, tá vendo? A água passa aqui e eu planto aqui, ó. Vou abrir um furo na terra. E vou colocar uma muda, tá vendo? O pessoal vai perguntar. Ah, Diego, tá quente para fazer isso? Realmente tá quente, família. É porque eu não tô tendo tempo, né, de fazer isso mais tarde. A corrida tá muito grande, então eu tenho que plantar no sol quente mesmo, né? Mas já tá na parte de tarde já, então eu vou molhar bem. Para que ela não possa, não sinta, né? Tanto assim. E aí? Eu tô plantando aqui espaçamento de uns quinze centímetros da outra. Mas se for um plantio aí, é, comercial mesmo, pode plantar mais largo, viu? Trinta. Você pode sentir largura do outro. Acho que pra mim tá bom demais essa distância aqui. Eu tenho muita muda também. Eu tô precisando fazer duas liras. Uma peça aqui. E um com o outro aqui, ó. Do outro lado. Eu posso fazer a dama. Do outro lado. Quemipher tá entrance? E desde. Vou deixar a dama. Cante? Você vai Of Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto